Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN Coruja no dia de hoje. Hoje dia 9, dia da peçonhenta. Ainda bem que deu aquela centeninha 1,3,5 aí, né? Parabéns aí aos ganhadores. Pelo menos já deu pra salvar o jogo das 11 e das 14, né? E agora vamos aí pras próximas. Vou deixar no topo aí dos comentários aí o link lá da comunidade zoológica. Você fica ligado aí, sempre nos bolões aí, resultado e algum palpite esse que tiver, a gente passa lá no grupo. É bom você ficar sintonizado aí com a gente. Beleza? Bom, aqui começou aí com carneirão. Ó, agora eu tô de olho na cabritinha, ó. Essas viradinhas tem que ficar ligadas nela, ó. 328, 238. Vamos partir pra cima dessa cabra aí com gosto de gás, hein? Daí, daí, daí. 510 do burro. 873 do pavão. 962 do leão. 066 do macaco. 937 aí do coelho. 421 da cabritinha. 816 da borboleta. 523 da cabra. 087 do tigrão. 936 da cobra. 613 aí da borboleta. 372 do porco. E esse é danado. 468 do macaco. Então, ó. 823 da cabritinha. 160 do jaca. 260 do jaca. 445. Aí do elefante. 703 do avestruz. 077. Danada, não quer vir, né? Só bem viradinha. E 926 do carneiro. Então, ó. De acordo aí com os resultados. Eu vou de urso. Aí, peraí. Eu vou de urso aí com 90. A cabritinha aí com a 23. Macaco com 65. Vaca com 99. E jacaré com 58. Então, ó. Urso, cabra, macaco, vaca e jacaré. Bom, nós demos sorte aí na PTV. Acertamos aí o... O peru, né? Vamos ver se hoje... Pessoal que gosta de jogar grupo aí, né? Bom, tá aí alguns duques de dezena. Alguns ternos de grupo. E nas milhares 6690. 0823. 0665. 0199. E 0858. Forte abraço a todos aí. E boba sorte!